Em Sobradinho, um projeto inspirado pela Emater Paranaense incentiva a atividade física entre os participantes aliando o contato com a natureza e o turismo rural. É o projeto Caminhadas na Natureza. A jornalista Karina Cavalheiro acompanhou um dia de caminhada e mostra tudo pra gente. Confira! Depois de uma semana de estudo e trabalho, que tal aproveitar para fazer uma atividade física, relaxar e conhecer as comunidades rurais? Essa é a proposta do projeto Caminhadas na Natureza desenvolvido pela Emater no município de Sobradinho. Então, vem caminhando! Inspirado na ideia da Emater Paranaense, o projeto no município gaúcho iniciou em dezembro de 2017 e integrou a programação de aniversário do município de Sobradinho. Contou com a participação de 44 pessoas. Hoje, cerca de 70 pessoas participam a cada edição. Foi uma forma de nós estimularmos o turismo rural, a valorização da pequena propriedade e a participação, principalmente desse público que não conhece as belezas que nós temos no meio rural. O público tem cada vez aumentado mais, o pessoal gosta disso, gosta das caminhadas, gosta desse momento de reflexão, um pouco da história do meio rural também e das técnicas utilizadas. Em algumas caminhadas, nós falamos de formas de produtio, de programas de governos que são implantadas nas pequenas propriedades rurais do município. As caminhadas na natureza são realizadas a cada dois meses. Para participar, o público realiza a inscrição prévia no escritório da Emater ou na Casa de Cultura do município. Cada participante paga cerca de 15 reais, valor que é repassado para os agricultores que organizam o café colonial ao final do percurso. Os trajetos, basicamente, passam pela equipe da Emater local. A Emater, como conhece, quase conhece todo o meio rural, também com o auxílio de parceiros que nos auxiliam, nós definimos os roteiros por localidades, principalmente onde nós temos agroindústrias, trabalhos bem relativos com a presença da Emater, onde a gente conhece esses caminhos. Nessas propriedades é mostrado também um pouco do trabalho da extensão rural do estado. e quanto ao pessoal que veio, que nós recebemos aqui hoje, isso é muito importante para a gente, conhecer a nossa propriedade, a nossa agroindústria. E é bom receber um povo, tem muita gente que a gente às vezes nem conhece, nem você, por exemplo, que eu não conhecia, a gente fica feliz em receber vocês aqui. E agradecer a todo mundo por ter vindo, foi muito bom, espero que tenham saído contentes, felizes daqui, e que apareçam de novo, só no momento possível, a hora que puderem. Os trajetos possuem em média 10 quilômetros. No início, o grupo realiza um aquecimento coordenado por profissionais da área de educação física. E em seguida, uma benção do padre. Durante o percurso, um carro de apoio acompanha os caminhantes com a distribuição de água. Além de promover os produtores, as comidinhas, esses cafés maravilhosos, a gente aprecia. É uma caminhada de apreciação. O meu olhar é esse. Eu acho que a maioria das pessoas estão assim, além do físico, de tratar a saúde e tal, é de aproveitar essa questão da nossa natureza, do nosso interior, tanto da alma como do município mesmo. Ao todo, foram realizadas sete edições de caminhadas na natureza, sendo uma delas noturna. Mais de 300 pessoas já participaram da atividade. Além da comunidade local, o projeto conta com a participação de pessoas de outras cidades, o que estimula o desenvolvimento de outros serviços do município. Participantes do município e também fora. A gente tem pessoas do centro do estado, de Santa Maria, que tem participado. E também da capital do estado, que tem vindo participar das caminhadas. Essas pessoas acabam se hospedando nos hotéis da cidade, gastando em restaurante e também conhecendo o meio rural nosso. Eu participo desse projeto porque eu acho que ele é muito interessante. Ele une a questão da atividade física com a parte cultural também. A gente hoje aqui teve uma bela demonstração nessa caminhada, que foi a sétima edição. A gente veio conhecer um casarão aqui muito antigo, que tem muita história aqui dessa região, Sobradinha, Arroio do Tigre. Por aqui passou muito desenvolvimento em décadas atrás. E eu gosto muito disso, unir uma atividade física, lazer, e ao mesmo tempo aprender mais, conhecer mais o interior do nosso município. É uma iniciativa, assim, muito válida. Uma válida, assim, para abrir, para mostrar isso aqui, porque nessas redes sociais, hoje tu mostra para o mundo. Mostra para o mundo o que era antigamente e o que era hoje. Já a próxima edição da caminhada acontece na segunda quinzena de abril e será noturna. Informações podem ser obtidas no escritório da Ema Ter de Sobradinha. Música 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 Música